Tu chupa, tupac 가지, sarraqui, gosta aqui Tu chupa, tupac Every ginger Se quiser um negócio bom, importante é você vir Tu chupa, tupac, tupac Tu chupa, tupacessa Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, 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 dame, 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 dame Tu se chupa, tupa, 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 tupa aqui Salaque, chupi, tu se chupa, tupa, tupa aqui Se quiser um negócio bom, o importante é você vir Vou te dar duas opção, vai mulher, pensa bem Vou dar duas opção, vai mulher, pensa bem Ou tu tá pro DJ e senta pro MC Ou tu tá pro MC e senta pro DJ DJ, W, A, volta cara, que esse cara é o bicho, bale Tu se chupa, tupa, tupa aqui Salaque, gosta aqui Tu se chupa, tupa, tupa aqui Se quiser um negócio bom, o importante é você vir Tu se chupa, tupa, tupa aqui Salaque, gosta aqui Tu se chupa, tupa, tupa aqui Se quiser um negócio bom, o importante é você vir Catuca, 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 catuca com carinho Catuca, catuca, catupi, dame, 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 dame Se quiser um negócio bom, importante é você vir Vou te dar duas opção, vai mulher, pensa bem Vou dar duas opção, vai mulher, pensa bem Ou tu tá com o DJ e senta com o MC Ou tu tá com o MC e senta com o DJ DJ WA, volta cara, que esse cara é o bicho da fé Canal Fight! Sou eu porra, é o trem! Me pica! Tchau! Tchau!